Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Prova e vede quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Mas ele volta a sua face contra os maus Para da terra apagar sua lembrança Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias os libertar Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os libertar Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Muitos males se abatem sobre as angústias e foi ouvido Muitos males se abatem sobre os maus